Nos dias de prova, o candidato deverá levar para a sala de aula uma caneta esferográfica de tinta preta e um documento de identificação válido. São considerados válidos a cédula de identidade, a carteira de trabalho, a carteira nacional de habilitação, somente modelo com foto, a carteira expedida por conselhos regionais e federações trabalhistas, as carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas secretarias de segurança pública, pelos institutos de identificação, pelo corpo de bombeiros e pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional, carteiras funcionais do Ministério Público e as expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como identificação, o certificado de reservista e o passaporte. Se o candidato perdeu ou teve roubado o documento de identificação, deve apresentar à comissão fiscal o boletim de ocorrência. Caso contrário, não pode ingressar na sala. Gregório Mascarenhas para a cobertura TV Campus Vestibular 2012.